Nesse vídeo eu vou falar todos os pontos negativos da fruta leoparde, então deixa o like e simbora! Bom pessoal, primeiro ponto negativo da fruta leoparde, deixa eu me transformar aqui pra eu falar pra vocês. Se você aí está no Cia 1 ou no início do Cia 2, essa fruta aqui não é pra você, tá? Pode parar de sonhar, não use ela no Cia 1 e nem no início do Cia 2. Você vai me dizer, ela tem dano de clique, isso é bom pra farmar. Ela tem skills que dá dano em área, isso também é bom pra farmar. Cara, mas a maestria 300 aqui pra transformar a leoparde, pra você desbloquear o dano de clique que só tem transformado, é muito alta pra quem está no Cia 1. Farmar 300 de maestria no Cia 1 não é brinquedo não, cara, é muito difícil mesmo. Você tem que ser muito guerreiro e creio eu que muitos de vocês vão desistir da jornada de farmar 300 de maestria. Tendo que tem a fruta light que tem dano de clique desde o início, a fruta ice que também tem dano de clique desde o início, tem maestria baixa. Dá pra vocês iniciantes usarem tanto no Cia 1 quanto no início do Cia 2. Mano, então sinceramente não use leoparde se você está no Cia 1. Vai ser perda de tempo, você vai achar a fruta ruim, por quê? Porque você não vai conseguir usar ela da melhor forma, que é com a maestria completa. Pra você usar o fluido de todas as skills dela, principalmente o dano de clique que é muito top. Bom, top assim, né, limitado aqui que tem aquele rugido que para o corpo de dano de clique. Mas enfim, é muito bom, as skills também são boas. Mas no Cia 1 e início do Cia 2, não use a leoparde, tá? Não use mesmo, senão você vai se arrepender de usar ela. Use a light, a magma, a ice ou a buda, né? Quando eu esqueço de falar buda aqui em relação a farm, o pessoal me cancela. Então deixa eu falar da buda. Agora bora pro segundo ponto negativo da fruta leoparde. A fruta leoparde, pelo fato de ser uma fruta terrestre, mano, não ser uma fruta aérea, ela é facilmente alterada pela fruta ice. Tá, falei inglês pra vocês aqui agora que são iniciantes, né? Bom, e você está de leoparde, está tirando PVP contra Ice Anzer. Saiba que se o cara for um bom Ice Anzer, você vai tomar um couro. Por quê? Porque a fruta leoparde, os combos dela, são combos de curto alcance. Sendo assim, você tem que estar muito perto do seu adversário, tipo essa skill do C. E você tem que aproximar muito ali pra usar essa skill, né? Bom, e sendo assim, você estando perto de usuários de Ice, eles vão te congelar. Ice Anzer. Eles querem fazer você virar um picolé, tá ligado? Se você tiver PVP com Ice Anzer, saiba que você tem que ficar o mais longe possível. Então, uma boa fruta contra Ice seria a Dragon. Que a Dragon, você vai ficar voando com o seu dragão, né? E por cima, você vai tacando as suas skills, que são bem fortes. O problema da Dragon é a transformação limitada, que me dá muita raiva naquela fruta. Mas, enfim, quando você está transformado, é só alegria. Destransformou, meu amigo, complicou o seu lado. Bom, outra fruta bacana também pra calterar Ice é a fruta magma. Porque as skills dela é de longo alcance, tá? Você pode tacar de longe. Não precisa de estar perto do seu inimigo. Então, mano, é mais de boa que alterar Ice com a magma ou com a Dragon. Então, se você estiver de Leopard, cara, e for tirar PVP com alguém de Ice, saiba que você tem que, mano, ser muito bom mesmo. Ou você vai tomar uma surra no PVP. E a Leopard não é boa contra Ice Anzer, tá? Tirando isso, o resto dos PVPs dá pra desembolar com a Leopard aqui, que ela é boa pra PVP. E agora vamos pro próximo ponto negativo dessa fruta. Pessoal, outro ponto negativo da fruta Leopard é as skills serem de curto alcance. Igual eu acabei de dar um exemplo aqui da Ice, você vai tomar uma coça. Então isso é muito ruim. Vou mostrar as skills pra vocês. A skill do Z é de um alcance médio-longo, então já não entra na nossa lista de skills de curto alcance. A skill do X, mano, é mais ou menos também, é média-longa aqui, né? Dá pra pegar um pouquinho de longe aqui, dar um dano em área bacana. Mas a skill do C, pessoal, é uma skill que vou falar pra você. Tem que chegar perto, tá? Não adianta ficar longe do seu inimigo. Tem que ir pra cima mesmo pra usar a skill do C. De longe você não vai desenrolar nada com essa skill do C, mano. Deixa eu ver se tem inimigo longe aqui pra eu dar um exemplo. Tá, tem aquele inimigo ali que tá perto da casinha, né? Vou ficar bem longe dele aqui pra dar um exemplo pra vocês. Olha, estou bem longe dele. E, mano, de longe você não desenrola nada aqui, velho. Não dá certo, tá? Skill do F também, de longe, não vai adiantar nada. Ela é uma skill de curtíssimo alcance. Então a skill do C e a skill do F, elas demonizam a fruta leoparde. Faz ela ser uma fruta de médio-curto alcance, tá? Não de médio-longo. A skill do Z é médio-longo. A do X é médio-longo também, mas as outras aqui, cara, sinceramente, deixa ela de médio-curto alcance. Então isso não é tão interessante, né? O dano de clique é total de curto alcance, mas isso, ok. Dano de clique é pra ser de curto alcance mesmo, né? Imagina dano de clique, exemplo de uma fruta flame se tivesse, você tacar bolas de fogo. Seria interessante? Seria, né? Mas não existe aqui no Blocks Fertz. Bora agora pra outro ponto negativo. E se o assunto é skill, vamos falar então da skill do X, que é uma skill polêmica em relação a leoparde answers aqui. Usa leoparde pra combos e pra jogatina no Blocks Fertz, conhece muito bem do que eu vou dizer agora. Vamos lá então, skill do X, vamos usar ela pra eu dar um exemplo aqui pra vocês. Você pode ver que a gente lança aqui um vortex de vento, joga seu inimigo pro alto. Não foi pro alto, porque garrou na casinha ali. Mas vamos usar outro inimigo aqui como exemplo, porque não deu muito certo, né? Pode ser esses aqui que estão na cachoeira. Skill do X dele, mano, olha esse aqui, jogou pra frente e jogou pro alto. Ok, o que tem de ruim nessa skill? Viu? Acabei de ver que ela tá daninhada, que ela é de médio-longo alcance. O que que é de ruim nela? Bom, pelo fato dela jogar pro alto, tão pro alto assim, e a leoparde não poder usar estilo de luta. Exemplo, seria super interessante usar um god uma skill do Z, né? Junto com essa skill do X, na verdade, desculpa. Já que joga pro alto, daria pra combar com o god uma, certo? É, daria, mano. Mas como não dá pra usar transformado aqui? Felizmente, não vai ser o caso. Ah, destransforma então. Ok, vamos tentar aqui destransformado pra ver o que que vai acontecer. Tudo X nesse negócio, vamos puxar um god uma skill do Z. Tá, mano, foi por pouco ali. Daria pro gasto. Mas eu, particularmente, prefiro usar leoparde transformado. Porque ela tem alguns buffs, né? Um desses buffs é um ponto negativo que eu vou falar daqui a pouco também. Então, o ponto negativo da skill do X, como vocês puderam ver, é a dificuldade de combar, tá? Não é tão interessante esse reculpo alto de jogar o inimigo lá pro espaço. Como é que eu vou combar o bicho? Se o bicho tá lá no espaço. Dificulta, né? E antes que eu me esqueça também, a skill do X, meu amigo, se você tiver aqui com o seu haki na observação ligado, saiba que você pode tacar no seu inimigo, mano, o bichão vai desviar dela. Porque não quebra o haki a skill do X. Esse também é um ponto negativo, muito negativo mesmo, da skill do X. E agora, bora pro próximo ponto negativo da fruta leoparde. Outro ponto negativo em relação a skills, mano, é a skill do F da fruta leoparde. Cintilação corporal. Cadê? Aqui, ó. Esse skill é muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. Cara, curtíssimo alcance. Olha que grande porcaria de skill, ó. Apertou o F aqui e vai fazer isso. Olha só, mano. Que coisa ridícula. O bom dela é que ela comba facilmente aqui, né? Mas, cara, dá pra nascer uma porcaria pior que esse skill, mano. Mas, enfim, vocês gostam desse skill? Comentem se vocês gostam da skill do F ou acham ela uma grande porcaria. Na moral, esse skill precisa de rework, cara. É muito ruim, não combina com a fruta, que é uma das mais caras e mais raras do jogo. Tem uma skill tão esquisita como essa skill do F. Mas, enfim, bora agora pro próximo ponto negativo. Outro ponto negativo da fruta leoparde é que ela é muito cara e muito difícil de conseguir. Bom, pra resolver isso, é só ir na descrição do vídeo. Entra no meu Discord, lá na loja tem a leoparde baratinha pra vocês. Mas, tirando disso, mano, pra quem não quer entrar lá e comprar a Léo, quem é pão duro, é o seguinte, ela custa 5 milhões de Belis ou 3 mil Robux, caso você queira essa fruta permanente. Cara, eu tenho permanente lá também, mas baratinho. Pelo amor de Deus, tá muito caro aqui no Roblox, viu? E, além disso, pra conseguir essa fruta no giro, ou a chance dela vir na loja, é muito baixo mesmo. Conseguir na fábrica, no arraio de pirata, é muito raro, cara. Então, é muito difícil de obter essa fruta. Na verdade, não é só ir na minha loja, né? E agora, bora pro próximo ponto negativo. Como eu disse, pessoal, a leoparde é boa pra combos. Porém, tem skills que jogam o adversário muito pra longe, como a skill do X que eu já mostrei pra vocês. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Olha isso aqui. Jogamos o Vortex de Vento. Erramos todo mundo aqui. Beleza. Mas, enfim, bora testar a outra. Então, a skill do Z aqui, galera, joga o adversário muito pra longe. É essa explosão aqui da Fireball, da bola de fogo, né? Então, tanto a skill do Z, quanto a skill do X. A skill do C, eu não tenho certeza. Deixa eu testar ela aqui pra ver se joga longe também. Vamos lá, então, skill do C nesse negócio, mano. Taca o bicho pra longe também. Taca o bicho pra longe. Na verdade, eu nem sei pra onde o bicho foi. Vou fazer aqui com um zoom do alto pra gente ver melhor como é essa skill. Vamos lá, então, skill do C nesse negócio. Vamos ver como é que é, pessoal. Na verdade, o bicho ficou pra trás aqui. Acho que eu até errei ele. Beleza. Muito bem, a skill já carregou. Vamos fazer ela de novo aqui, então, mirando no NPC, mano. Acertamos. E tá o NPC, fica mais ou menos atrás da gente, girando ali. Então, não taca muito pra longe. Então, o nosso maior desafio é a skill do Z e a skill do X mesmo, né? Que a Fireball taca pra longe. Vou tacar uma Fireball aqui pra vocês verem. Vou tacar pertinho, ó. Olha isso aqui. O bicho veio pra trás. Não deu muito certo. Beleza. Deixa eu tentar de novo aqui pra ver se eu consigo fazer direito, mano. Vou tacar o bicho pra longe agora. Vou jogar aqui mais ou menos, ó. Vamos ver se vai pra longe. Olha isso aqui, mano. Foi bem pra longe. Então, isso dificulta os combos, né? Vamos agora pra outro ponto negativo. Galera, os dois últimos pontos negativos. Dá pra gente citar eles aqui de uma só vez. Primeiro ponto negativo. Você transformou aqui na leoparde? Você pode andar livremente sob a lava, cara. Olha isso aqui. Você ganha poderes satânicos aqui, ó. Porque quem anda na lava, mano? Nunca vi uma pessoa andar na lava. Muito menos um animal. Mas, enfim. Qual o sentido de você poder andar na lava e não poder fazer algo que todo leoparde faz, que é nadar, mano? Você não pode nadar. Você toma dano pra água. Porém, pra lava, você pode, né? Você pode simplesmente... Se eu quisesse, eu poderia mergulhar na lava aqui e nadar na lava como se fosse uma piscina aqui, beleza? Mas na água lá eu já não posso. Então, qual o sentido disso? Outro ponto negativo, pessoal, é o seguinte. Se transformou na leoparde, você ganha apenas 10% de defesa. Mano, a Buda tem uma defesa absurda. Mamute tem defesa. Dragon tem defesa. Mas a leoparde é uma das menores defesas, cara. 10% é muito pouco. Mas então é isso. Deixa o like, se inscreve. Comenta aí se você concorda ou discorda de algo. Comenta mais pontos negativos que eu esqueci de citar. E até daqui a pouco no próximo vídeo. 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 Obrigado.